Interrompemos a programação para um comunicado muito importante. Eu sou o João Ernesto, candidato à presidência da república. É! E quais são os deveres de um presidente da república? Quais são os seus afazeres? O que um presidente da república precisa fazer para melhorar a vida de seu povo? Não faço a menor ideia. Corta! Travando. A mão espalmada é o símbolo de minha campanha. Sim, cinco dedos. Porque são cinco as minhas prioridades neste governo. Saúde, educação, segurança, salário e putas suecas. Corta! Por que eu falei putas suecas? Não sai aquele negócio de puta na minha cabeça. Eu lhe digo uma coisa, minha amiga. Você nunca vai ver neste bolso aqui entrar dinheiro roubado. Já no de cá, bota! Aí é dinheiro, acho. Corde isso. Gravando. Como presidente da república, usarei todo o meu poder. Usarei todo o dinheiro público para ajudar o povo. Ótimo. Lá de casa, que tá precisando, que a minha mulher... Gasta, que é um absurdo aquilo. Dá e dizer que eu não vou roubar. Eu não vou roubar. Bom. Pouco. Vou roubar. Não. Desculpe, gente. Bateu um sincerão aqui, eu não sei o que. Você! Corta! 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 Corta, corta, corta. Tem como me dublar? Nessas eleições, vote em um candidato que é honesto até demais. João Ernesto para a presidência da república.